Vamos então, estudo do livro dos espíritos, desculpem, estudo da revista espírita, nós estamos no mês de maio de 1859 e nós vamos estudar aqui música de alentúmulo, os espíritos, os espíritos Mozart e Chopin e também falaremos sobre mundos intermediários ou transitórios. Então, inicialmente nós, no nosso encontro anterior, conversamos sobre aquele capítulo que fala sobre as cenas da vida particular espírita, aquela história bem interessante, aquela manifestação que Kardec destacou para todos nós. E depois, no finalzinho do artigo, Kardec coloca, continua no próximo número. E eu procurei esse artigo para que a gente desse um salto, para aproveitar e já dar sequência aqui nessa mesma história, mas eu não achei. E não é a primeira vez que Kardec menciona que nós teríamos um artigo numa edição seguinte, ele acaba não publicando. Então, se por acaso, pelo menos não achei com o título assim, claro, mas pode ser que nós esbarremos nele aqui no decorrer dos nossos estudos. Então, por enquanto, a gente termina esse artigo que fala sobre essas cenas da vida particular espírita e nós seguimos aqui, então, música de alentúmulo, Mozart e Chopin e depois mundos intermediários ou transitórios. Bom dia, Jilda. Vamos lá, esse artigo, nós já chegamos a estudá-lo oportunamente, num outro dia, já há bastante tempo até, não tanto tempo assim, mas ele traz um detalhe muito importante. Embora nós falemos aqui sobre música de alentúmulo, a gente imagina que vai ser um assunto relacionado com as artes, que vai ser um assunto que não tenha tanto valor, quando nós tratamos da vida no mundo espiritual, mas ele traz um tema que ele é, inclusive, bastante polêmico, né? E que, inclusive, trechos dessa entrevista que Kardec faz com Mozart, se encontra publicado lá no próprio livro dos espíritos, né? Lá no capítulo, deixa eu pegar aqui, e aqui no capítulo número... No capítulo número 6, item números 1 e 2, espíritos errantes e mundos transitórios. Então, nós veremos aqui uma resposta, ou veremos aqui respostas que os espíritos dão a Kardec, que Mozart, especialmente, dá a Kardec, e que vai influenciar bastante a nossa visão sobre o mundo espiritual, no modo como os espíritos vivem, onde os espíritos vivem, né? Então, nós falaremos sobre isso aqui no decorrer do estudo. Então, vamos lá, merece uma atenção especial aqui esse tema para nós. Música de Alentúmulo O espírito Mozart acaba de ditar ao nosso excelente médium, Sr. Briot do Geval, um fragmento de sonata. Como meio de controle, este último o fez ouvir por diversos artistas, sem lhes indicar a fonte, simplesmente perguntando-lhes o que achavam do trecho. Todos reconheceram, sem hesitação, o estilo de Mozart. Então, aqui nós já vemos inicialmente, né? Uma... uma psicocomposição, se nós podemos chamar assim, que é uma dessas variedades, né? Das comunicações do mundo espiritual através da psicografia. Nesse caso, nós não temos a pintura, nós não temos a literatura, mas nós temos a música. Algo bastante valioso para nós. Foi executado na sessão da sociedade do dia 8 de abril passado, na presença de numerosos peritos, pela Srta. Davans, aluna de Chopin, e pianista distinta, que ouve por bem prestar seu concurso. Como elemento de comparação, a Srta. Davans, executou previamente uma sonata de Mozart, que Mozart compusera quando vivo. Todos foram concordes em reconhecer, não apenas a perfeita identidade do gênero, mas ainda a superioridade da composição espírita. Em seguida, um trecho de Chopin foi executado pela mesma pianista, que novamente revelou o seu talento habitual. Não poderíamos perder essa ocasião de invocar os dois espíritos com os quais tivemos a seguinte conversa. Bom dia, Elcio. Então, aqui nós já vemos, simplesmente Kardec, ao ouvir aqui uma composição trazida por Mozart, simplesmente evocá-lo, para que ele mesmo trouxesse para nós um pouco da sua história, contando aqui para nós um pouco sobre a sua realidade no mundo espiritual. Aqui vale a pena lembrar que Chopin, ele viveu, nasceu na Áustria, viveu e desencarnou na Áustria, em meados do século XVIII. Então, ele nasceu em 1756 e desencarnou em 1791. Kardec, então, tinha ali a evocação, praticamente 60 anos depois da sua desencarnação. Então, vamos lá. Aqui, só um instantinho. Então, com Mozart. Sem dúvida, sabeis o motivo por que vos chamamos. Vosso chamado me dá imenso prazer. Reconheceis como tendo sido por vós ditado o trecho que acabamos de ouvir? Sim, muito bem. Reconheço-o perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Qual dos dois trechos preferis? Sem comparação, o segundo. Por quê? Nele, a doçura e o encanto são, ao mesmo tempo, mais vivos e mais ternos. Observação aqui feita por Kardec. Com efeito, são qualidades reconhecidas no trecho. Pra nós aqui fica só a água na boca, tentando imaginar qual seria essa composição que Mozart transmitiu aqui pra eles e como foi executada na própria sociedade. Olha que interessante. Eles então, durante as reuniões, durante uma das reuniões, foi então executada essa peça e eles tiveram o prazer ali de apreciar. E naturalmente também pra nós, que não temos tanto contato com a música clássica, seria uma música como outra qualquer. Porque das músicas clássicas, pra um leigo, como geralmente nós somos, então é difícil diferenciar uma música da outra, perceber a sua sensibilidade, observar o estilo do compositor. Então aqui, eles falam com um certo conhecimento de causa, pelo fato da música clássica naquela época ser algo muito presente no cotidiano dessas pessoas. Só de lembrar aqui, por exemplo, que há 60 anos, nós tínhamos Mozart trazendo uma composição na França. Se nós olharmos aqui no Brasil, há 60 anos, nós tínhamos ali o pessoal da Velha Guarda, o pessoal da década de 60, trazendo ali as músicas do rock'n'roll e tudo mais. Então vê que é bem fora da nossa realidade esse tipo de composição. Embora hoje, é claro, nós tenhamos aqueles que apreciem a música clássica. A música do mundo que habitais pode ser comparada à nossa? Teríais dificuldade em compreendê-la. Temos sentidos que por hora ainda não possuís. Então os espíritos já trouxeram para nós também esse esclarecimento, falando sobre as percepções dos espíritos, que vão se ampliando, vão se aprofundando conforme os espíritos vão se depurando. Então enquanto para nós, a nossa sensibilidade se encontra bastante ofuscada pela consciência materializada que nós temos ainda, os sentidos do corpo físico ainda têm um peso muito grande sobre nós. Então a ideia de ver, ouvir, cheirar, escutar, tudo isso para nós acaba sendo muito limitante como espíritos desencarnados que somos. Bom dia, Osmar. Então, quando nós falamos sobre sensibilidade, um espírito, por exemplo, sentir a repercussão das vibrações de uma música feita no plano espiritual, executada no plano espiritual, no campo do pensamento. Ele deve, sem dúvida nenhuma, ser um espírito bastante depurado para perceber, através das suas percepções, essa sensibilidade. E mesmo assim, né André, por mais que a gente feche os olhos, que a gente procure viajar e tudo mais, nós estamos ouvindo com os ouvidos. Embora seja redundante, né, mas nós falamos que os espíritos, eles ouvem com o espírito, ouvem através das vibrações. É muito diferente das vibrações grosseiras que o som provoca no ar aqui no mundo físico, e as vibrações sensíveis através dos fluidos que são tão sutis. Então, se hoje nós temos aqui essas melodias que são tão comoventes para nós, imaginemos um plano espiritual mais elevado. Kardec fala um pouquinho sobre a música celestial, lá no livro Obras Póstumas, nós já chegamos a estudar um pouquinho sobre isso lá também. Então, por isso que ele coloca que nós teríamos dificuldades em compreendê-la. Então, a gente continua aqui no campo da imaginação. Disseram-nos que em vosso mundo há uma harmonia natural, universal, que não encontramos na Terra. É verdade. Em nosso planeta fazeis a música. Em vosso planeta fazeis a música. Aqui, a natureza inteira faz ouvir sons melodiosos. É interessante que André Luiz já falava sobre isso também, e outros espíritos falam sobre a natureza emitindo sons. Aí parece algo fantasioso para nós, né. E agora nós temos aqui Mozart falando para Kardec a mesma coisa, dizendo que a natureza produz os seus sons, que as cores se tornam quase que tocáveis, né, quase que patentes ali para as percepções dos espíritos. Poderia isso tocar piano? Sem dúvida que posso, mas não o quero. Seria inútil. Então, Kardec imaginando aqui, que através da incorporação, Mozart pudesse tocar uma peça aqui, né. Mas, então, ele percebe que isso seria muito mais para impressionar, né, para trazer ali aquele espetáculo, coisa que os espíritos fazem hoje através, por exemplo, da pintura. Nós vemos, né, nas apresentações de psicopictografia, os espíritos fazendo todo aquele, todo aquele, preparando aquele cenário, trazendo para nós ali a pintura dos quadros, daquelas formas bem diferentes, né, daquilo que tradicionalmente nós estamos acostumados, e depois, então, eles assinam. E aí, sem dúvida nenhuma, para nós é bastante impressionante. Mas Mozart, naquela época, não vendo nisso nenhuma utilidade, porque o papel dele não era provocar esse tipo de impressão para convencer alguém, então ele simplesmente se abstém desse pedido. Agora, aqui, atualmente, os espíritos vêm com esse compromisso de chamar a nossa atenção para a realidade do mundo espiritual. Então, eles vêm preparados para isso, eles vêm preparados para enfrentar, por exemplo, né, uma plateia, observadores, que muitas vezes são incrédulos, observadores que são sensíveis, observadores que são indiferentes, então o papel deles é vamos pintar esse quadro para impressionar as pessoas. Mozart, nesse caso, não tinha esse compromisso, e, portanto, ele se recusou a fazer. Bom dia, soldado. Bom dia, Chaconate. Entretanto, seria poderoso motivo de convicção. Olha só, esses espíritos, eles não perdem a oportunidade, né. Entretanto, seria poderoso motivo de convicção. Não estáis convencidos ainda? Né, então a pergunta, já não basta ele conversando ali, naquele momento, né, sobre a composição, conversando com o próprio espírito, e Kardec disse, né, que seria ali o motivo de, para convencê-los, né, então ele pergunta, mas você não está convencido ainda? O que mais você quer? Observação. Sabe-se que os espíritos jamais se submetem a provas. Muitas vezes fazem espontaneamente aquilo que não lhes pedimos. Esta, aliás, entra na categoria das manifestações físicas, com as quais não se ocupam os espíritos elevados. Que pensais da recente publicação de vossas cartas? Reavivaram bastante a minha lembrança. Então, esse aqui é um fato daquele cotidiano de Kardec, lá da França, né, dos parisienses, dos europeus, em que cartas particulares de Mozart foram publicadas. É como se nós encontrássemos hoje cartas, né, de personalidades do passado, como, por exemplo, de presidentes, de artistas, que tiveram ali alguma notoriedade na sociedade, e aí, então, essas cartas fossem publicadas, e as pessoas começassem a conhecer um pouquinho sobre a particularidade de cada indivíduo, né, ou da vida pessoal desses indivíduos, né. Então, aqui, Kardec perguntou, sobre esse fato, né, apenas para ter ali a impressão do espírito sobre esses comunicados. A Angelina colocou, né, o Teremin, instrumento sensível, toca através da vibração, né, isso, ele tem, inclusive, Angelina, esse instrumento, ele vem sendo divulgado no YouTube, principalmente, nas redes sociais, e muita gente chama esse instrumento de, ele é tocado de uma, através da energia quântica, né, só que essa expressão quântica, ela acabou sendo tão banalizada, que as pessoas começam a inventar esses nomes, né, para poder impressionar. E esse Teremin, ele acaba sendo, ele capta, na verdade, né, a aproximação, né, da mão do médium, e aí nós temos, então, ali, sensores que percebem isso, então, não tem nada de quântico, não tem nada de sobrenatural, como muitas vezes se imagina, né, simplesmente, é um fenômeno físico, que acaba sendo, ali, né, o responsável por esse efeito, né, então, ele é muito bonito, né, é uma, uma, uma melodia muito diferente dos instrumentos convencionais, mas não tem nada de tão, é, estranho, assim, como as pessoas chamam, né. Número 10, Vossa lembrança está na memória de todo o mundo. Poderias avaliar o efeito que essas cartas produziriam na opinião pública? Sim, tornei-me mais amado e as criaturas se apegaram muito mais a mim como homem do que antes. Né, aqui, Kardec também traz um comentário, ele diz assim, é, estranha a sociedade, a pessoa que fez essas últimas perguntas, confirma que foi exatamente essa impressão produzida por aquela publicação. Né, então, cartas que foram publicadas, que traziam aspectos da vida pessoal, é, do, do espírito, é, mostrando um lado mais sensível, mostrando um lado mais humano, e isso fez com que aqueles que apreciaram esse, esse material, vissem, é, Mozart, de um modo, né, com muito mais carinho, né, então é nesse sentido que eles trazem esse comentário. O Flávio colocou, né, o Tenerin é um dos primeiros instrumentos musicais completamente eletrônicos, controlados sem qualquer contato físico pelo músico, né, seu nome vem da versão ocidental, do nome do seu inventor, o russo Leon Teremin, que patenteou seu dispositivo em 1928. Tá aí, obrigado Flávio. Então tá aí o instrumento, então se vocês procurarem, vocês verão, né, sobre música quântica, né, então não, não, não se deixem levar por esses nomes espetaculosos, isso é simplesmente um fenômeno eletrônico, né, bastante compreensível. A Angelina colocou uma amiga, nos enviou a música, né, e o estudo sobre, né, então, tá aí a referência. Mas assim, a gente, é, tem até essa, essa nova, essa nova, esse novo estilo, novo entre aspas, né, se inserir a sua, da impressão, seria exatamente essa, porque a palavra quântico, muito usada, inclusive no meio espiritualista, né, o pessoal fala assim, não, porque as energias quânticas, porque através do quântico, porque quântico, terapia quântica, música quântica, e você vai estudar o que é exatamente ali, o quântum, você vê que nada mais é do que são partículas, né, que a física hoje estuda, né, exatamente, então não tem nada de tão, de tão espiritualizado, como as pessoas usam, né, é um nome pomposo, sem dúvida nenhuma, mas é bastante equivocado, na sua natureza, né, continuando então aqui, então, como eu falei pra vocês, nós temos hoje um estilo musical, que é recente, né, coisa de, talvez 30, 40 anos, né, que é o New Age, Enia, por exemplo, talvez seja um dos grandes representantes, né, Enia, Kitaro, Lorena, e outros músicos, né, que começaram então a criar, né, composições, com esse estilo, né, de trazerem reflexões, de trazer aquela harmonia, e tudo mais, como o próprio nome diz, New Age, né, que significa nova era, diz respeito a esse movimento esotérico, né, que diz, que fala sobre essa mudança da era, pra era de aquário, né, segundo os esotéricos, que dizem que é um período de maior espiritualização, então essa música tende a elevar as pessoas espiritualmente, pela sua melodia, né, pela sua reflexão, e tudo mais, então, é, talvez nós podemos dizer assim, que é uma música que ela sai muito mais, não apenas com relação às composições e às vibrações que elas emitem, mas também dos sentimentos que elas provocam, das letras que elas têm, então a New Age talvez seja uma música muito mais, muito mais inspiradora pra todos nós, né, então essa nova modalidade, talvez seja a mais próxima atualmente, pelo menos, daquela que nós temos no plano espiritual, né, se falava muito também sobre as composições clássicas, que algumas delas são bastante sensíveis, outras são bastante agressivas, né, então, a quinta sinfonia de Beethoven, por exemplo, bastante impactante pra nós, e dentre outras, mas a New Age talvez seja, né, até mesmo pela criação dos instrumentos eletrônicos atuais, que permitem, né, novos tipos de sons, novas harmonias, novas, novas composições, então, coisa que no passado não era possível, já que nós só tínhamos instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, hoje não, hoje nós temos a eletrônica, e eletrônica traz sons que no passado não era possível, e nós falamos de um passado não muito distante, podemos colocar da década de 70 pra cá, nós tivemos até dentro do rock and roll, né, o rock progressivo, que se utilizava muito do eletrônico, então, algumas bandas, acabaram, se destacando bastante desse meio, né, então, aproveitando essas novas criações, vindas através da eletrônica, foi possível, então, trazer pra nós também, esse novo estilo musical, né, pois é só, temos ali algumas composições que são realmente, muito bonitas, né, mas eu acho que a New Age agora, porque aproveita essa nova, esse novo estilo, eles acabam sendo muito mais inspiradores, pelo menos pra maioria, né, naturalmente, o Flávio colocou, né, por falar nisso, estão tocando o Enia por aqui, né, o som está alto, pelo menos a música é boa, pois é Flávio, deu sorte, né, o soldado colocou a sociedade melhor em uma parte, pior em outra, né, ela vai, vai oscilando, né, então a gente está numa fase de transição, e como toda fase de transição, é uma fase muito confusa, então nós queremos alguma coisa, pra melhorar a nossa vida, mas ao mesmo tempo, nós temos uma tendência ainda, que dificulta bastante, o nosso desenvolvimento, então nós estamos ali procurando, tentando achar o caminho, é como acontece na própria adolescência, né, aquela fase de transição, entre a infância e a fase adulta, em que a gente fica tentando encontrar ali, quem somos, pra onde vamos, o que faremos, e tudo mais, né, surgem melodias inspiradoras, boas e ruins, né, pois é, Flávio lembrou também, sobre a música clássica, né, é gosto, eu gosto muito da sexta sintonia de Beethoven, né, a Pastoral é muito linda, sim, né, a Ave Maria, talvez seja uma das mais conhecidas também, né, Rick Weckermann, Yes, Genesis, o Pink Floyd, dentre outros, né, então, esses começaram a utilizar bastante os eletrônicos, basta a gente lembrar, que isso foi na década de 70, se nós voltarmos um pouquinho mais, aí nós tínhamos ali o Rockabilly, né, e no Rockabilly eram aquelas musiquinhas gostosas dos anos 60, aqueles Rocks, né, mas ali era a guitarra começava a aparecer, talvez a guitarra e o contrabaixo tenham sido ali os instrumentos eletrônicos mais, mais modernos da época, né, então a partir dali, quando vieram então os órgãos, ou os teclados, né, então novas melodias podiam ser criadas, e aí então acabou surgindo esse estilo musical, então hoje, a música para nós, ela depende da eletrônica, no plano espiritual depende do pensamento, então é a movimentação de vibrações, que vão muito acima da nossa percepção, por isso então não se compara a música, no mundo físico, com a música do mundo espiritual, aqui no mundo físico, a música, ela é limitada pelos recursos que nós possuímos, no plano espiritual é o pensamento, e quanto mais elevado são os espíritos, maior é a capacidade criativa que eles têm. Dudu colocou, às vezes fico pensando de quem fez a melhor onda de som para os ouvidos, somos nós, por exemplo, eu não curto música erudita, não encaixa bem para mim, mas ouço rock progressivo e vou nas nuvens, tirando boas sintonias e energias para mim, muito legais, o som depende muito de quem ouve, e não de quem faz, segundo minha crítica, é claro que esse batidão funk não é nunca a minha área musical. Não, o detalhe, é que o que importa para nós, nós chegamos a estudar sobre isso oportunamente, num dia em que nós falávamos exatamente sobre essa questão das músicas, tanto no livro dos espíritos, como também no livro Obras Póstumas, que a música, ela produz em nós sensações, e isso é bastante claro, a pergunta é, que tipo de sensações nós gostamos? Então mesmo que nós tenhamos assim, um pensamento saudável, uma música que para nós é prazerosa, então, por exemplo, o rock, que é o meu estilo preferido, ele acaba provocando sensações assim, de agitação, aquela sensação de batidas e tudo mais, e quando a gente pensa na música celestial, em que tudo é muito suave, a gente percebe que por mais saudável que isso seja pra nós, acaba sendo ainda distante, daquilo que vem do plano espiritual. Nós falamos sobre, os estilos musicais que nós temos aqui no Brasil, então temos o samba, temos o sertanejo, o funk também é bastante, bastante apreciado por pessoas, mas a pergunta que nós fazemos não é o estilo musical, é o que isso provoca em você. Se o forró, todos os estilos do Nordeste, no Sul do Brasil a mesma coisa, então, que tipo de sensação isso provoca? se é uma sensação, por mais pura que ela seja pra pessoa, por mais despretenciosa, por mais ingênua que ela seja, se ela traz uma impressão muito mais material do que espiritual, é uma música ligada ainda ao mundo físico. e nem todos ainda conseguem se desvincular delas, por causa dessa impressão que ela provoca. Então, nós estamos assim, gostando, até mesmo, nós falamos dessas músicas New Age que nós temos hoje, por mais inspiradas que elas sejam, podemos dizer assim, que elas são músicas infantis, comparadas com as músicas celestiais. porque aqui depende da voz, aqui depende dos instrumentos musicais, depende das letras, que muitas vezes são criadas, algumas melodias têm letras, como é o caso da Enne, que nós já vimos. Então, a gente vê assim, que são letras bonitas, mas que não necessariamente refletem a realidade dos planos superiores do mundo espiritual. Então, são bonitas, são inspiradoras, são, mas ainda, a barreira do mundo físico, ela não pode ser simplesmente, ultrapassada, pela nossa vontade, se nós ainda não compreendemos o mundo espiritual. Osmar lembrou aqui, eu gosto do brega, e caipira, além das italianas. Então, é tudo para nós assim, são músicas bonitas. Você ouve uma música italiana, por exemplo, Osmar, aquela música que te sensibiliza, aquela música bonita, aquela música romântica, e nós já percebemos que, são sensações ligadas ao mundo físico. Quando se fala sobre, caipira raiz, ali que o Flávio colocou também, é a mesma coisa, né? Quais são as letras que essas músicas têm? Quais são as histórias que elas contam? Então, nós vemos assim, que é tudo muito ligado ao mundo físico, nós não conseguimos nos desprender, da realidade material, pelo fato de nós não estarmos ainda espiritualizados. E mesmo aqueles que estão espiritualizados, quando fazem essas composições, esbarram nessas barreiras do mundo físico. O Flávio colocou em cima, nessa colocação, é interessante, tem músicas que são lindas melodicamente, mas quando a gente pega a letra, a gente vê que não é bem assim, né? Um exemplo, a música, é a Chilis dos Beatles, né? Linda melodicamente, mas a letra traz a fuga de uma menina de casa, né? Então, são várias músicas, né Flávio? Então, eu sempre falo que a ignorância para nós, muitas vezes é uma benção, né? Porque você ouve a música, você canta a música romanticamente, até você não saber a letra, quando você fica sabendo, a música já muda de valor, né? Dudu coloca, né? Por isso eu sempre, por isso eu disse, que como vivemos na materialidade, o som que agrada, vem para cada um, de uma forma diferente, mas é aquela mesma coisa, né Dudu? mesmo que sejam estilos musicais diferentes, qual é a impressão que ela provoca em você? Então, por exemplo, você ouve uma música que te traz aquela, uma agitação gostosa, né? E outro que ouve uma música sertaneja romântica. Muitas vezes essa sertaneja romântica, ela acaba trazendo para você, impressões de sensualidade, ou então aquela depressão, aquela angústia de você ter perdido um amor. Então assim, não importa qual é a música, qual é o estilo, o que importa é o que isso provoca em você. Aí sim a gente é capaz de perceber, se essa é uma música saudável, ou é uma música nociva, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mas enfim, vamos lá. Seguindo em frente aqui, né? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? O soldado colocou, né? Dependendo do estado emocional, melhor não ouvir algumas músicas. Pois é, porque a música tem um poder muito grande. Você ouve uma música para ficar mais alegre, e outras vezes você ouve uma música e fica mais deprimido. ou você fica mais romântico, ou você fica mais erótico, ou você fica mais agressivo. Eu li um estudo sobre o efeito da música sobre os soldados que iam para o combate. Então eles ouviam, assim, aqueles roques muito pauleiros, aqueles roques muito agitados, e quando eles saíam dos carros de combate, ou quando eles saltavam para poder chegar no campo de combate, eles chegavam com a adrenalina mil. simplesmente porque a música fez isso com eles, antes de entrarem em combate. É isso que a gente acaba percebendo. A mesma coisa com atletas, por exemplo, quando eles vão ali participar de uma determinada prova, cada um ouve uma música ou para se acalmar, ou para ficar mais agitado. Porque a música tem esse poder. De fato, podemos considerar como psicotrópico, o soldado. Só que nesse caso, é um som psicotrópico auditivo. Não é necessariamente um... um psicotrópico químico, embora, esse psicotrópico, ele estimule a produção de substâncias químicas. Então, de uma forma secundária, ele acaba estimulando também a produção dessas substâncias. A academia, lembrou Dudu também ali, o pessoal gosta de correr, gosta de fazer exercício, ouvindo música. Por que isso tudo? Pelo efeito que ela provoca sobre nós. Osmar colocou, nas academias, usam músicas agitadas para malhar. Imagina eu colocar uma enia, por exemplo, Osmar, para sair correndo, para fazer exercício. O pessoal vai ficar tudo parado. Então, numa meditação, você coloca ali um batidão. E a gente vê exatamente essa relação que existe entre a música e o efeito, as vibrações, o efeito psicológico que ela provoca sobre nós. Mas vamos lá. E quando nós tivermos contato com a música celestial, essas músicas mais elevadas, a pergunta é, nós vamos conseguir ficar ouvindo isso? Porque eu já comentei com vocês, num relato dos espíritos, dizendo para nós que não é todo espírito que chega no plano espiritual e se adapta com facilidade nessas colônias, nesses ambientes mais equilibrados. Eles querem estar entre nós. Então, para eles, esse lugar é um tédio. Tem aquela frase, diz assim, que o céu é muito monótono porque só tem anjo tocando harpa. Eu quero ir para o inferno porque lá que é a festa que está acontecendo. Então, assim, uma frase de brincadeira, mas na verdade reflete o grau de apego que o espírito tem com o mundo material ou não. Ele chega no mundo espiritual, é aquela coisa de ficar, a ideia que ele tem, de você ficar rezando, de você ficar ouvindo coro de crianças, de você ficar ouvindo música celestial, cara, eu quero vir para cá e ver um show de rock, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É, mas é uma realidade, né André? Então, estar no plano espiritual depende muito do estado do espírito. Ele pode não se adaptar com facilidade pelo fato dele querer continuar ainda vivendo com essas vibrações impactantes, porque no plano espiritual ele não vai ter isso, pelo menos nessa faixa vibratória mais elevada. O som do bumbo não é tocar lá no fundo, para quem gosta, né? Deixa eu ver aqui, André colocou, hoje não perguntei, tenho medo da resposta. De repente mudou, né André? André, de repente vale a pena. O soldado colocou, se soubesse como é o inferno, ele ia chorar para ficar na chaticha do céu, a partir de determinado nível de consciência, de fato. O Flávio lembrou aqui, tem uma música do Zeca Baleira, que tem o nome de Heavy Metal do Senhor. Pois é. Então, né, vai que... Acho eu que o inferno não... Não, o inferno que a gente coloca é no estado espiritual, né, Chaconete. Então, é nessas faixas vibratórias inferiores que a gente fala. Continuando, vamos lá, pessoal. No capítulo, na pergunta número 11, então, saindo aqui da entrevista com o Mozart, desejamos interrogar Chopin. Será possível? Sim, ele é mais triste e sombrio do que eu. Olha só a descrição que Mozart traz, né, lembrando que Chopin, ele era um espírito muito próximo de Dona Ivone do Amaral Pereira, e nós estudamos um pouquinho sobre a história dele, lá no livro Recordações da Mediunidade, né. Então, feita aqui a evocação, poderias dizer-nos em que situação vos encontrais como espírito? Ainda errante. Paramos um pouquinho por aqui. Vamos aqui no livro dos espíritos, na questão 223, exatamente no item espíritos errantes, no capítulo 6 da vida espírita. diz aqui para nós. Deixa eu ver aqui. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade? Deixa eu ver aqui, pela lá, deixa eu voltar um pouquinho antes, pego aqui uma outra questão. Está aqui, questão 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e espera. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o espírito errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perfeito. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não devem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Kardec comenta No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da maneira como nós. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Os espíritos conservam algumas paixões humanas? Os espíritos elevados ao perderem o seu invólucro deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. O que mais nós temos aqui? O espírito progride no estado errante? Questão 230 Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germens conservaram ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade e isso é uma punição. No estado errante os espíritos podem ir a todos os mundos? Depende. Quando o espírito deixou o corpo ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau. A menos que durante sua vida se tenha levado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que entrever e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Então eu quis ler para vocês aqui essas questões e rápido aqui, vocês viram, né? Somente para a gente poder ter uma ideia do que é erraticidade. Lembrando que erraticidade não é um local, geralmente a gente usa essa expressão, né? O espírito está na erraticidade. Na verdade, erraticidade é um estado e não um local. Ele está no plano espiritual na condição de errante, que é aquele espírito que ainda se aperfeiçoa, que ainda tem necessidade de reencarnar, buscando o seu espaço no plano espiritual. Então, aqui tivemos essa pequena definição. Voltando aqui agora para a nossa revista, Kardec, então, novamente pergunta aqui, né? Poderias dizer-nos em que situação vos encontrais como espírito? Ainda errante. Tem de saudades da vida terrena? Não sou infeliz. Sois mais feliz do que antes? Sim, um pouco. Dizem-se um pouco, o que significa que não há grande diferença. O que vos falta para serdes mais felizes? Digo um pouco em relação àquilo que poderia ter sido, porque com a minha inteligência, eu poderia ter avançado mais do que fiz. Esperais alcançar um dia a felicidade que vos falta atualmente? Certamente ela virá. Antes, porém, serão necessárias novas provas. Disse Mozart que sois sombrio e triste. Por quê? Mozart disse a verdade. Entristeço-me por haver empreendido uma prova que não realizei bem e por não ter mais coragem de recomeçá-la. Então, aqui, depois ele vai falar de algo mais pessoal, mas nós vimos aqui, então, que os espíritos errantes, eles podem ser felizes e infelizes. Já vimos isso. aqui, então, Chopin, ele comenta sobre as frustrações que ele teve nas suas últimas experiências e que tem essa dificuldade de recomeçar. Então, não é tão simples a gente dizer, olha, eu vou para o mundo espiritual e volto e vou acertar tudo. Aqui, os espíritos têm ali as suas limitações, as suas dificuldades e só ele mesmo sabe ali onde ele toca, a parte mais difícil da sua evolução. Depois, aqui, agora, na questão 18, nós temos aqui perguntas mais específicas sobre a arte. Como considerais as vossas produções musicais? Eu as prezo muito, mas em nosso meio fazemos-las melhores. Sobretudo, as executamos melhor. Dispomos de mais recursos. Então, a primeira parte dessa resposta. Mas em nosso meio fazemos-las melhores. Em que sentido? Não apenas no sentido da composição, mas devemos entender também no sentido de valores que são agregados a essa música. Que tipo de sensação que elas devem provocar. Vocês se lembram que quando nós conversamos sobre música, as composições que vêm do mundo espiritual, de artistas contemporâneos aqui no Brasil, comentei com vocês várias vezes sobre Irineu Gasparetto, médium, filho da dona Zíbia Gasparetto, que ele trabalhava com músicas do plano espiritual. Então, artistas contemporâneos vinham e cantavam através dele. E nós, algumas apresentações que ele fez, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, coloca Irineu Gasparetto no YouTube que vocês vão encontrar algumas apresentações deles em programas de televisão, em centros espíritas, inclusive ele fazia shows em centros espíritas para poder angariar fundos para obras sociais. Então, artistas como John Lennon, Cazuza, Hal Seixas, Janis Joplin, sambistas como Cartola, entre outros. Então, o detalhe é que quando nós fazemos uma comparação da produção artística, da composição desses espíritos, quando encarnados e quando desencarnados, embora muitas vezes eles mantenham o estilo musical, nós percebemos que o conteúdo das letras são conteúdos diferentes. porque eles falam da elevação espiritual, eles falam da perseverança, eles falam da elevação e quando estão encarnados, são críticas políticas, críticas sociais, são letras românticas falando sobre o romance aqui que nós vivemos, no nosso mundo material e tudo mais. Então, essa primeira parte que ele coloca, no caso aqui de música clássica, a gente lembra que as músicas clássicas também trazem as suas impressões psíquicas sobre nós. Então, quando ele está encarnado, ele traz uma composição, é aquela música agitada, exatamente soldado, o estilo dele, no momento em que ele vive as experiências que ele está vivendo. Nós podemos pegar um músico clássico, por exemplo, e ouvir uma composição dele no momento em que ele se encontra apaixonado, no momento em que ele se encontra revoltado, no momento em que ele se encontra deprimido, e aí então quando ele vai para o mundo espiritual envolto nessas vibrações elevadas, ele já trata de um modo muito mais diferente as suas composições. Então, o estilo musical é o mesmo, mas o conteúdo é diferente. Uma melodia que se diferencia pelo estado emocional do espírito. O Dudu colocou ali para quem quiser o link do YouTube, obrigado Dudu, para ouvir lá o Irineu Gaspareto para quem tiver interesse. E aqui depois ele fala também sobre a questão das execuções, sobretudo, as executamos melhor. E aí é mais ou menos uma comparação do efeito do corpo físico sobre o espírito. Lá no livro dos espíritos nós estudamos sobre a influência do corpo sobre o espírito. E aí então fala sobre as tantas limitações que nós sofremos, a dificuldade que o espírito tem de expressar suas ideias com mais clareza pelo fato do corpo físico limitar as suas ações. Fala sobre os corpos imperfeitos que também limitam o espírito. Nós podemos tratar da mesma forma as questões dos instrumentos musicais. Dependem do material, a gente pega por exemplo instrumentos musicais que são caríssimos, nós temos violões por exemplo que custam 20 mil reais e violões que custam 100 reais. nós temos ali o famoso Stradivarius aquele violino que é caríssimo que é feito de um modo artístico com tal madeira por tal artista de tal forma então assim nós vamos percebendo todos esses nossos instrumentos materiais que dependem muito da matéria para poder fazer com que ele transmita ali o som que seria o ideal para aquela composição mas mesmo assim ele traz as suas limitações físicas aqui em São Paulo nós temos na Casa São Paulo onde a Orquestra Sinfônica Paulista se apresenta aquele ambiente para os concertos em que nós temos através de sistemas eletrônicos o controle da acústica da sala o teto ele tem várias placas que ele vai aumentando ou diminuindo para dar ali uma acústica melhor para determinado tipo de apresentação então a gente procura fazer com que o nosso som se mostre melhor através do ambiente através do instrumento musical e através da habilidade do músico no plano espiritual é o pensamento que faz isso tudo por isso então essas composições são muito melhor executadas porque não dependem dessas limitações materiais 19 quem são pois os vossos executantes Kardec então ele percebeu ali que se as execuções no plano espiritual são melhor quem são esses executantes então sob nossas ordens temos legiões de executantes que tocam nossas composições com mil vezes mais arte do que qualquer um dos vossos são músicos completos o instrumento de que se servem é por assim dizer a própria garganta são auxiliados por alguns instrumentos espécies de órgãos de uma precisão e de uma melodia que parece ainda não podeis compreender então essa questão é muito legal porque se nós ficamos naquela discussão como é o mobiliário do plano espiritual se existe colônia espiritual se existe cama para o espírito dormir e tudo mais Chopin fala de instrumentos musicais espécies de órgãos então se tem um órgão que executa uma determinada composição por que não haver parede numa colônia espiritual essa é uma relação embora não esteja diretamente ligada a essa questão que nós estamos estudando isso traz margem para uma reflexão porque se nós vamos lá no livro dos médiums lá no laboratório do mundo invisível capítulo 8 e nós falamos sobre aquela tabaqueira famosa tabaqueira desculpem aquela caixinha de rapé aquela famosa caixinha de rapé nós temos aqui agora Chopin falando de órgãos no plano espiritual para executar músicas olha só e depois ele continua aqui para nós sois errante sim isto é não pertenço com exclusividade a nenhum planeta vossos executantes também são errantes errantes como eu pergunta direcionada a Mozart agora poderia explicar-nos o que acaba de dizer Chopin não compreendemos essa execução por espíritos errantes compreendo vossa surpresa entretanto já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos espíritos errantes mundos que lhes podem servir de habitação temporária espécie de bivacs de campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade estado este sempre um tanto penoso aqui é a pois é aqui é o pulo do gato vamos para o livro dos espíritos agora e eu comentei com vocês dessa passagem porque é esse é um tema de grandes discussões principalmente quando nós tratamos de comunidades no plano espiritual colônias no plano espiritual então nós temos ali muitos estudantes da doutrina espírita que utilizam esse argumento para refutar a ideia de colônias espirituais aqui no nosso planeta por exemplo na questão 234 item número 2 mundos errantes do capítulo 6 existem como foi dito mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes sim há mundos particularmente destinados a esses aos seres errantes mundos que eles podem habitar temporariamente espécies de acampamentos de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas que são sempre muito pouco penosas são posições intermediárias entre os mundos graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar então essa resposta nós vemos que é a mesma resposta dada por Mozart então quando nós falamos sobre esses mundos intermediários na verdade ele se encontra falando e nós já tivemos também aqui na revista espírita no ano de 1858 o mesmo Mozart falando sobre mundos intermediários quando ele fala sobre a descrição de Júpiter dizendo que um espírito quando sai de um mundo e vai para outro ele passa por esse mundo intermediário para passar por essa adaptação então ele não diz que todo o espírito vai para esse mundo intermediário se ele se encontra ainda ligado ao mundo físico então esse é o detalhe porque já vimos já vimos aqui no pautal que mesmo grupos de estudos discussões calorosíssimas a respeito dessa ideia de existe colônia não existe colônia rapidamente pegam o livro dos espíritos e falam não, não, não existem colônias existem mundos transitórios só que na verdade o mundo transitório não tem nada a ver com colônia espiritual o mundo transitório fala de uma passagem de um planeta para outro de um mundo para outro não o local onde os espíritos vivem no plano espiritual então por isso que eu falei para vocês que esse tema é importante porque vocês vão ouvir esses argumentos pessoas vão dizer assim olha lá no livro dos espíritos está dizendo que quer ver aqui para vocês pegando aqui porque inclusive isso que eu vou ler para vocês agora é é vocês também nós leeremos aqui agora na revista espírita na 236 por exemplo os mundos transitórios são por sua natureza especial perpetuamente destinados aos espíritos errantes não sua posição é apenas intermediária são eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos não sua superfície é estéreo e os que habitam não precisam de nada percebem a confusão que isso está trazendo com o colônio espiritual né essa esterilidade é permanente e se liga a natureza especial não são estéreos transitoriamente esses mundos seriam então desprovidos de belezas naturais a natureza se traduz pelas belezas da imensidade que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais sendo transitório o estado desses mundos a terra será um dia é terá um dia a terra terá um dia de estar entre eles já esteve durante a sua formação então vamos em frente agora aqui porque eu queria trazer para vocês que essa questão dos mundos transitórios ela começou então né essa questão começou a ser tratada aqui na revista espírita com depoimento de Mozart que falava lá em 1858 não é essa entrevista aqui é uma anterior a essa que ele falava que um espírito quando sai de um mundo para outro ele passa por esse acampamento temporário essa espécie de bivac que é o nome que ele utiliza vamos então de novo aqui deixa eu só pegar o que vocês colocaram aqui André pergunta não entendi então ele está falando dos locais infelizes não ele fala sobre locais transitórios em que um espírito sai de um lugar e vai para outro mas aqui ele pode dizer também que muitas vezes nós temos espíritos infelizes como podemos ter espíritos felizes bom dia Brás mas vamos lá acompanhar aqui a entrevista que vocês vão entender o que eu quis dizer rapidamente aqui então na questão 22 novamente rapidamente aqui o Flávio colocou bivac ou bivac em francês designa um acampamento rudimentar para passar a noite na natureza e pode ser feito sob uma tenda de campismo ou ao ar livre num saco de dormir se nos países desenvolvidos é utilizado principalmente nas férias em muitos povos nômades é o modo de habitação habitual então ele fala sobre esse lugar temporário de espíritos em transição não faz referência a colônias espirituais então se alguém apresentar para vocês que lá na questão dos mundos transitórios não fala nada de colônias espirituais e vocês podem responder não fala nada porque não é disso que ele está falando questão 22 vamos lá então para a gente retomar o raciocínio poderiam explicar-nos o que acaba de dizer Chopin não compreendemos essa execução por espíritos errantes compreendo a vossa surpresa entretanto já vos dissemos que há mundos particularmente destinados aos seres errantes mundos que lhe podem servir de habitação temporária espécie de bivac de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade estado este sempre um tanto penoso então olha só o que ele está dizendo aqui também eles descansam nesses campos descansam nesses campos de uma demasiado longa erraticidade o que será que nós podemos entender com essa com essa erraticidade longa demais talvez um espírito que tenha ficado talvez dois três quatro séculos no plano espiritual sem se desenvolver bom dia Regina sem evoluir sem acrescentar nada e por isso esse estado é penoso para ele porque um espírito que aproveita a cada instante no plano espiritual mesmo ficando durante dois três séculos tendo esse período sendo proveitoso para ele não tem nada de angustiante mas um espírito que vive nessa ociosidade então esses locais são os adequados para ele conhecemos muito pouco sobre isso avançando 23 reconheceis aqui um de vossos alunos aqui já é uma questão pessoal saindo um pouco dessa desse tema então aqui agora com a questão pessoal o soldado colocou às vezes surgem discussões acaloradas para as pessoas se manifestarem pelo orgulho pela vaidade e são improdutivas infelizmente e já vimos muitas né soldado pessoal rolando escada discutindo temas que acabam não tendo resultado nenhum trazendo aqui questões pessoais reconheceis aqui um de vossos alunos sim parece assistirias à vontade a execução de um trecho de vossa composição isso me dará muito prazer sobretudo se executado por alguém que de mim guardou boa recordação que ela receba os meus agradecimentos qual a vossa opinião sobre a música de Mozart Kardec também ele gosta de cutucar né ele fica perguntando o que o Mozart acha de Chopin o que Chopin acha de Mozart né e um do lado do outro ali que situação qual a vossa opinião sobre a música de Mozart aprecio a bastante considero Mozart como meu mestre agora essa questão 26 é muito interessante pois é intrigas espíritas questão 26 agora olha que interessante essa pergunta que a gente pode adaptar para os nossos tempos atuais partilhais de sua opinião sobre a música de hoje Mozart disse que a música era bem mais compreendida a seu tempo do que hoje isso é verdade entretanto objetarei que ainda existem verdadeiros artistas e aí se nós aqui então trazemos essa questão para o século 21 aqui no nosso país aqui no Brasil a gente vai ver então né o que nós podemos dizer sobre a música de hoje então exatamente né podemos ver que as músicas mais bonitas são aquelas que provocam em nós boas emoções né só que essas boas emoções boas para nós não significam que elas sejam melhores não significam que elas sejam por exemplo saudáveis em termos de espiritualização alguém pode ouvir uma uma música uma MPB por exemplo dizendo nossa eu adoro essa letra vamos ouvir essa letra vamos cantar essa música vamos apreciar a sua melodia eu adoro essa música sertaneja o que ela quer dizer exatamente e qual é a sensação que ela provoca em você tudo aquilo que a gente conversou agora há pouco então apesar de nós termos uma uma pequena uma pequena queda em termos de qualidade artística nos nossos tempos existem artistas que conseguem realmente utilizar a sua arte para trazer boas emoções né sofrência tem gente que gosta tá naquela depressão toda olho inchado e comendo aquele pote de sorvete ouvindo aquela música e chora e chora e ela fala essa música é tão linda ela lembra do namorado que perdeu lembra do amor que foi embora e chora e aí vai né mas é o que a gente tem hoje né vamos lá aqui só mais um pouquinho peraí que eu apertei o botão errado aqui vamos lá tá 26 agora finalizando aqui com a nota de Kardec o fragmento de sonata ditado pelo espírito Mozart Mozart acaba de ser publicado pode ser adquirido no escritório da revista espírita ou na livraria espírita do senhor Ledoen no Palais Royal no Galerie de Orleans a 31 o preço 2 francos será remetida sem despesas de correio contra a Vale Postal naquela importância né então infelizmente nós não temos esse material para poder conhecer essa sonata aqui do nosso querido Mozart deixa eu ver aqui a Angelina colocou as músicas do Roberto né expõe de letras boas né olha tem gosto para tudo né a gente vê assim aquelas músicas românticas né Angelina quando diz por exemplo né eu sou aquele amante a moda antiga do tipo que ainda manda flores por exemplo a gente pega uma letra como essa e a gente vê que ela trata de uma realidade romântica do nosso mundo ou amanhã de manhã vou servir um café para nós dois fala também daquele aquela sensação mais erótica aquela sensação mais ou esse cara sou eu né Brás então assim a gente percebe que as letras elas dizem respeito muito ao nosso cotidiano desde uma forma romântica de uma forma elevada ou de uma forma vulgar então são letras são melodias e assim vai né tem músicas que são mais elevadas nós temos por exemplo músicas do Michael Jackson que fala sobre a questão da natureza a questão mais elevada mas também fala de um romance de um romance fala sobre briga de gangues e assim vai então cada artista expressa suas ideias expressa suas emoções através da arte seja através de uma composição musical seja através de um quadro de uma escultura e assim vai né no caso o Flávio colocou música da Legião Urbana o Renato Russo comentava que as músicas da Legião elas tinham um traço narrativo muito forte e tratava de uma juventude urbana que falava ali de jovens na cidade do cotidiano desses jovens então são histórias que vão sendo contadas só que se a nossa vida real se a nossa realidade vai com Deus Sandra bom dia pra você pois é tá certo então se a nossa vida real traz histórias dramáticas essas histórias dramáticas vão se refletir na arte basta a gente lembrar na época da ditadura da ditadura militar aqui no Brasil nas décadas de 1960 1970 nós tivemos muitas músicas de protesto com Geraldo Vandré com Caetano Veloso com Gilberto Gil e outros artistas que também traziam ali suas letras de protesto letras que foram censuradas artistas que foram perseguidos aí nós mudamos de para uma outra época a gente vai vendo ali cada período tendo ali o seu estilo musical e cada período tendo ali suas letras tratando dessa realidade então cada um deve quando nós se nós fizermos um estudo mais filosófico sobre a música sobre a arte aqui no nosso mundo a gente vai perceber cada fase que nós estamos vivendo e é possível nós observarmos o estado de espírito de cada geração pela arte que ela produz e se hoje nós temos músicas vulgares nós temos músicas que são músicas que são de pouca criatividade isso reflete exatamente o estado da nossa sociedade hoje uma sociedade que se alimenta de emoções e impressões vulgares e da mesma forma também de impressões fúteis superficiais pois é estragou todo o romantismo no chaconete então isso é bastante interessante então quando nós estudamos sobre música celestial produzida por espíritos elevados e nós estudamos sobre música terrena música do mundo material que vai provocar em nós danças lembrando que a expressão física ela reflete também o estado de espírito vocês se lembram quando eu falo sobre materialização da fé ou seja quando nós temos ali o desejo de expressar a nossa fé nós adotamos posturas nós utilizamos objetos nós frequentamos lugares ficamos de joelhos fazemos o sinal da cruz seguramos uma vela lemos a bíblia cantamos e dançamos e coisa e tal tudo isso são expressões físicas do que o indivíduo traz na sua fé e a dança não é diferente disso isso nós temos hoje danças que são vulgares é porque a vulgaridade faz parte dos nossos valores então são aquelas roupas seminuas gestos vulgares não, não apenas no funk você tem por exemplo no samba você encontra no rock você encontra no pop você encontra tem uma música aqui tem uma dança que me impressiona muito que é uma dança da Beyoncé em que elas se vestem com comaiôs muito apertados muito justos e requebram pra lá requebram pra cá isso mostra o que? o desejo de uma expressão física mostrando a sua sensualidade o sertanejo das pessoas dançando coladas e se abraçando e se apertando isso tudo reflete o que? essa questão da sensualidade então nós encontramos em todos no caso do rock por exemplo pessoas que saem batendo saem chacoalhando a cabeça ou empurrando o outro mostra agressividade então observem isso cada geração tem o seu estilo musical e cada geração tem ali na expressão artística as manifestações das suas ideias dos seus valores pra finalizarmos aqui o Arnaldo coloca tudo está implícito no reservatório moral individual e coletivo sem dúvida então é um todos se influenciando um influenciando o outro e isso depois acaba se exteriorizando através dessas manifestações eu li uma obra que falava do forró no umbral há tempos o forró no umbral eu tenho uma música tem duas versões forró no umbral e tem também acho que foi Raul Seixas que falava sobre isso o soldado qual é o mesmo nome você lembra o nome do livro do Raul Seixas? Roqueiro no Além acho que é Roqueiro no Além o nome do livro acho que o Brás lembra então falava sobre festas no plano espiritual no livro por exemplo no livro Sexo Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda ele fala sobre carnaval no plano espiritual onde carros alegóricos pessoas com pessoas seminuas com perispíritos deformados pelo erotismo e tudo mais toda uma questão do conteúdo moral que cada indivíduo tem Andréia coloca sem dúvida é só prestar atenção as mensagens subliminares estão sempre presentes façam um estudo sobre isso pegam assim uma letra uma música que vocês conhecem e prestem atenção na letra dela o que o artista quis dizer naquele momento mesmo que seja uma história simples uma história banal a gente conversava né Flávio ao estudarmos o livro do livro ai qual que foi foi Jovens Semeadores da Esperança que nós falamos sobre aquela música do grupo qual o nome do grupo meu Deus daquela jovem que apanhava como é que era mesmo Flávio você lembra ai eu estou estou vendo os rapazes ali não são os engenheiros eu coloquei da Pit que falava sobre saída de emergência que era um estímulo ali ao suicídio e tinha aquela outra que falava sobre Camila 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 que falava da letra daquela jovem que era agredida em casa pelo marido pelo namorado que é do nenhum de nós então nenhum de nós falava Camila Camila a Pit falava sobre porta de porta de emergência e tal são letras que vão contando a nossa história contando a nossa realidade André colocou estou fazendo igual a você transferindo os assuntos para a doutrina é impressionante como entendemos melhor o comportamento humano se não for assim André a gente vive no mundo e faz de conta a gente pensa que a doutrina espírita fala daquele mundo que não nos pertence enquanto nós estamos aqui a deriva na verdade a letra os ensinos doutrinários tocam a nossa realidade para despertar a nossa consciência para nos elevarmos nos transformarmos é uma necessidade do contrário todo estudo é perdido porque o indivíduo não se transforma ele fica preso naquela naquela ilusão como acontece até mesmo nos estudos bíblicos que você lê sobre o mundo espiritual lê sobre os patriarcas do passado e você não traz isso para o seu dia a dia estudos bíblicos naturalmente para aqueles que não compreendem a forma correta de se estudar a Angelina colocou forra sertaneja diferente do nordestino também tem tem sertanejo universitário sertanejo pé de serra o brasileiro ele é muito criativo então ele cada dia aparece um estilo novo o que é bonito sem dúvida só que a gente tem que saber aproveitar bem essas manifestações algumas provas de vestibular tem ficado assim integrativas e é necessário para estimular o indivíduo a usar os neurônios mas pessoal fechando por aqui eu achei que eu fosse conseguir entrar aqui nos mundos intermediários ou transitórios então fica pendente para nós para o próximo encontro porque esse artigo sobre mundos intermediários e transitórios ele é um complemento daquilo que nós lemos agora nos depoimentos de Mozart e de Chopin e aqui Kardec vai submeter a Santo Agostinho essas dúvidas e ele vai trazer respostas que foram incorporadas naquele item mundos transitórios do livro dos espíritos então se nós não tivermos uma uma compreensão da estrutura do livro dos espíritos e perceber a integração que esse livro assim como outros também tem com a revista espírita a gente vai ver ali informações soltas e não vai compreender em que contexto elas foram apresentadas e aqui ela está então devidamente contextualizada porque nós entendemos como o assunto surgiu quem disse quem confirmou e aí então quando nós lemos uma questão que fala sobre mundos que são como acampamentos a gente sabe de onde surgiu o assunto aqui da revista espírita então fechando por aqui o nosso encontro de hoje meus amigos mais uma vez nós terminamos aqui no o não